Fala aí pessoal, beleza? Então pessoal, olha só, estou aqui dentro desse banheiro A gente vai... a gente não, eu vou mostrar para você aqui, olha só Isso aqui é uma bancada, uma pia de branco praia, olha só como que fica Olha só, esse aqui não tem jeito, não adianta polir, não adianta fazer nada É uma bancada grande, uma pia grande, tem duas cubas esculpidas, olha só Você vê, linda, bonita, maravilhosa O branco prime só tem duas alegrias, quando você coloca e a outra quando você arranca, infelizmente Tá? Deixa eu mostrar algo aqui Olha só, essa peça é a peça que fica no fundo, olha o empenho dela Dá para ver, ó, nessa lateral aqui, ó Olha só como é que fica, olha só o empenho Terrível Esse é o branco prime, tá? Dá só uma olhadazinha no fundo aí, ó Olha só como que fica Jesus amado Tá? Tá? Tá?